5 alimentos que limpam seu intestino e aceleram a perda de peso rápido. Aprenda quais alimentos consumir para limpar o intestino e destravar seu emagrecimento. Sou Thaís Araújo, a sua Psiconutri, e hoje vamos aprender quais são os 5 alimentos que limpam seu intestino e aceleram a perda de peso rápido. Se você está buscando emagrecer enquanto trata o intestino, esse vídeo é para você. Comenta aqui, eu quero, para eu saber quem está junto comigo nessa jornada. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos entender que alimentos são esses e como eles podem afetar o intestino e de quebra emagrecer. Se você assistiu o vídeo até o final, vou dar um alimento bônus no final do vídeo, então fica ligada. Limpeza intestinal é uma forma de cuidar da saúde do intestino para que ele funcione melhor e de maneira mais equilibrada. Em termos simples, é sobre ajudar o intestino a digerir os alimentos, absorver o que precisa e eliminar o que não precisa nas fezes. Para isso, você precisa evacuar diariamente. Limpar o intestino é importante, é como cuidar de uma máquina complexa para garantir que ela funcione bem e não tenha problemas. É por isso que eu vou te mostrar esses 5 alimentos que ajudam a limpar o intestino e acelerar a sua perda de peso. O alimento número 1 é a chia. As sementes de chia são uma excelente fonte de fibra dietética que desempenham um papel crucial na saúde digestiva. A fibra solúvel presente na chia tem a capacidade de absorver grande quantidade de água formando um gel espesso. Esse gel ajuda a amolecer as fezes, tornando-as mais fáceis de serem eliminadas. Além disso, a fibra insolúvel nas sementes de chia adiciona volume às fezes e acelera o trânsito intestinal e contribui para ir ao banheiro todo dia. Isso ajuda a prevenir, aliviar a constipação, mantendo o intestino funcionando de maneira eficiente. As sementes de chia são também ricas em ácidos graxos ômega 3, que são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias. O ômega 3 pode ajudar a reduzir a inflamação no trato digestivo, promovendo um ambiente mais saudável para a digestão. Ao reduzir a inflamação, ele contribui para a saúde no geral do intestino e pode ajudar a aliviar sintomas de condições inflamatórias intestinais. Em outras palavras, o intestino inflamado trava. Então, desinflamar, consumindo chia, ajuda ele a funcionar. Consuma por volta de uma colher de chá por dia. O segundo alimento, iogurte natural. O iogurte natural é uma ótima fonte de probióticos, que são bactérias benéficas para o sistema digestivo. Essas bactérias boas ajudam a manter o equilíbrio da microbiota intestinal, promovendo um ambiente saudável para a digestão. Os probióticos auxiliam na digestão dos alimentos e no processo de absorção de nutrientes, e também ajudam a fortalecer o sistema imunológico. A ingestão regular de iogurte pode ajudar a prevenir e aliviar problemas digestivos comuns, como diarreia, constipação e desconfortos intestinais. Mas preste bem atenção, estou falando de iogurte de verdade, que é o natural. A maioria dos iogurtes com sabor nem é iogurte. Tem o nome de bebida láctea. Essas bebidas lácteas costumam vir em bandejinha, sabe? Então, corra delas. São lotadas de açúcar e aditivos químicos péssimos para o intestino. A sugestão é consumir 200 ml de iogurte natural por dia. O terceiro alimento é a água de coco. É uma excelente opção para manter o corpo bem hidratado, o que é fundamental para a saúde digestiva. A hidratação adequada ajuda a manter as fezes mais macias e facilita seu trânsito pelo intestino. Isso é essencial para evitar a constipação, promovendo a digestão suave e eficiente. Além de hidratar, a água de coco contém importantes minerais, como potássio e sódio, que ajudam a manter o equilíbrio de flúdos corporais. Esses minerais são importantes para o funcionamento adequado dos músculos e nervos, incluindo os que controlam o intestino. Assim, o intestino consegue se mexer e empurrar as fezes. Aí você evacua. A sugestão são 200 ml de água de coco por dia. O quarto alimento é o feijão. Os feijões são excelentes fontes de fibra, que desempenham um papel fundamental na saúde digestiva. A fibra aumenta o volume das fezes e promove o trânsito intestinal regular. Ao adicionar volume às fezes, a fibra facilita sua movimentação através do intestino e ajuda a prevenir constipação. Ou seja, fibras fazem as fezes serem empurradas e assim você sente vontade de ir ao banheiro. Só para você ter uma noção, adultos precisam em média de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Só uma concha de feijão já chega a 7 gramas e te ajuda a manter essa meta do dia aí. Além de ser rico em fibra, o feijão também é uma ótima fonte de proteínas e diversos nutrientes essenciais, como ferro, magnésio e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes são importantes para a saúde geral do sistema digestivo, contribuindo para a recuperação e manutenção da parede do intestino. A sugestão é uma concha por dia de feijão, ou lentilha, ou ervilha, ou grão de bico. E o quinto alimento é o farelo de aveia. É particularmente rico em beta-glucano, um tipo de fibra solúvel que forma um gel no trato digestivo. Esse gel ajuda a melhorar a consistência das fezes, tornando-as mais macias e fáceis de serem eliminadas, ajudando a reduzir o intestino preso. Além disso, o beta-glucano pode ajudar a regular os níveis de colesterol no sangue e prevenir doenças cardiovasculares. O farelo de aveia também contém fibras insolúveis que adicionam volume às fezes e aceleram o trânsito intestinal. Essa fibra é crucial para manter o intestino funcionando de forma eficiente e para promover a regularidade das evacuações. Mas atenção, aqui é o farelo de aveia. Não é farinha de aveia e nem aveia em grãos finos ou grossos. É o farelo. O farelo é o que mais possui essa ação intestinal. A recomendação é uma colher de sopa por dia. Incorporar esses alimentos na sua dieta pode significativamente para a saúde do intestino, ajudando a manter a digestão eficiente e ir ao banheiro todo dia e acelerar o seu emagrecimento. Agora que você já conhece os 5 alimentos que limpam seu intestino e aceleram a perda de peso rápida, comenta aqui, quero saber mais. Se você quer aprender mais sobre isso, é para você que não pulou o vídeo e ficou até agora que eu trago um bônus. O sexto alimento que pode limpar seu intestino e acelerar o seu emagrecimento. Esse alimento é a cúrcuma. Ela tem uma substância chamada curcumina que ajuda a reduzir a inflamação no intestino. Isso é útil porque menos inflamação significa menos desconforto e menos problemas digestivos com dores e inchaços. O intestino inflamado é um intestino que funciona mal. Desinflamado funciona todo dia. A cúrcuma também estimula o fígado a produzir bile, uma substância que ajuda a digerir gorduras. Isso faz com que a digestão seja mais eficiente e pode ajudar a prevenir intestino preso. A cúrcuma ainda é rica em antioxidantes que ajudam a proteger as células do intestino dos danos causados por substâncias tóxicas e bactérias ruins. Isso ajuda a manter o intestino saudável. Ela também ajuda a proteger e a reparar a camada que reveste o intestino, o que pode ser especialmente útil se o intestino estiver irritado ou inflamado. Por fim, a cúrcuma pode ajudar a manter um bom equilíbrio das bactérias no intestino, promovendo um ambiente saudável para bactérias boas que ajudam na digestão. Em resumo, a cúrcuma ajuda a limpar o intestino, reduzindo a inflamação, melhorando a digestão e protegendo o revestimento do intestino, contribuindo para uma evacuação suave e confortável. Para ter esses efeitos, você precisa, em média, de uma colher de chá de cúrcuma ao dia. Bom, gente, é isso. E aqui do lado tem outro vídeo para você continuar aprendendo. E não esquece de clicar na minha foto para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. Um beijo e até breve!